Fala galera, aqui quem fala é o Nino Perreiro e vocês estão no Seja um Criador Melhor. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o quartinho onde eu deixo meus pintinhos. Aqui nós temos cinco viveirinhos que eu vou estar apresentando para vocês como que é o modo que eu crio aqui meus bichinhos. Aqui nós temos a índia que eu já mostrei. Eu estou até com um machucado aqui que eu não tinha visto. Um bicho picou ela, ela agarrou o bico dela em algum lugar aqui. Tem uns bolaquinhos gigantes, uns bolaquinhos gigantes com narinha gigante. Aqui o sistema que eu uso é o viveiro com grade, pontei ela no fundo. E aqui eu tenho uma gaveta que eu recolho as fezes deles. Aqui também, mais uma gaveta. Aqui está a galinhazinha fênix com os pintinhos garniseu. Estão bem maiores do que já estavam nos vídeos anteriores. Aqui está com um arzinho. Como que eles estão bem bonitinhos. Os bolaquinhos. Aqui o filho do fênix. Para que eles eles... Ela sempre entra na frente para proteger isso, porque elas estão bem melhorzinhas. Morreram alguns, morreram aqui uns 3 se não me engano, mas tudo por acidente. Na verdade tinha excesso de pintinho, então acabou que uns ficaram com frio e acabou morrendo. Aqui uns de fora estão com muito frio, mas ainda tem bastante aqui. Vamos para o outro ali. Aqui nós temos mais uma mistura de índio gigante com os polaco gigantes. Os peitinhos também estão bem maiores. Que bonito! Tem uns cinzas, tem uns pretos. As varinhas sempre para frente, sempre eles. Para proteger eles. Esse aqui eu deixei com a alba ali no fundo, porque ali ela pega a ração e acaba despidindo aqui no chão. Está vendo? Mas aí, para tentar amenizar isso daí, eu coloquei essa alba. Vamos até fazer uma limpeza aqui. Vou colocar uma gaveta aqui também no fundo, para estar facilitando aqui minha colher. Esses nasceram recentemente. Índio gigante com polaco gigante também. Essa coisa eu gostei, porque me deu mais polaco do que os normais. E foi cinco ovos que eu coloquei nela. Conseguiu tirar todos eles. Os ovos são grandes, então... Os ovos são grandes. Os ovos são grandes. E aqui é uma galinha preta que eu cheguei a postar o vídeo. Mas não tinha apresentado os pintinhos. Aqui já estão até maiores. Aqui maior. É isso. Eles são bem bonitinhos. Já estão até com o asinho. Vou pegar um churinho aqui. Um churinho. Os churinhos, quando são pintinhos, às vezes costumam dar esse aqui. Eles vão fazendo as feias dele e acabam grudando. Tem que ficar sempre de olho para não ver se vai entupir. Entendeu? Se vai entupir essa parte aqui. Esse tem que sempre estar dando uma olhada. Senão acaba morrendo. Vou pegar um outro churinho aqui bonitinho. Esse aqui não é churinho não. Pode ver que já estava pontando o rabinho. Esse aqui não é churinho não. Esse é mais um churinho lindo. Vou pegar um outro aqui. Esse aqui não é churinho não. Pode ver que já estava pontando o rabinho. O rabinho, como é que está? Vou pegar um para o pertinho. Ficou muito bonito. E os outros comunzinhos. Vou pegar um cinzinho desse aqui. Um cinzinho. Muito bonito. Esse aqui é um polaquinho. É um polaquinho. Que lindo esse. Show de bola. E é isso aí. Esse aqui também tem mais um pouquinho do meu coração. Queria só mostrar para vocês o sistema que eu cujo dos pintinhos. Aqui eu deixei um pouquinho dessa talva aqui. Mas pode ver que já tem a tela aqui também. Que dia eu vou estar recolhendo essa talva aqui. Pra ficar tudo livre aqui. Porque é o seguinte. Quanto menos ele ficar em contato com as fezes deles. Melhor. Entendeu? Porque isso aí. Senão acaba gerando doenças. Eu já perdi bicho aqui assim. Por causa disso aí. Então adivinha que os viveiros. Esse aqui ainda vou ter que fazer um outro viveiro. Esse aqui foi improvisado. Que eu deixei para ela. Porque como já não tinha mais espaço. Eu tive que me virar nos 30 aqui. Mas em breve já estarei providenciando. Um viveirinho para ela também. Um viveirinho maior. Beleza? É isso aí. Se gostou deixa aquele like. Se você não é inscrito. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Que em breve estarei com mais novidade aqui. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. E valeu!